Oi gente, eu sou o Josh e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, dessa vez eu vou seguir pra vocês mais um vídeo de Minecraft Free Fire O nosso minigame aqui, que vocês curtiram bastante o primeiro vídeo aqui Mano, vocês, mano, bateu muito like, galera, curteu muito, muito comentário E eu quero que isso aconteça nesse vídeo também, sim, então geral deixa o like aí Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo E comenta o que a gente pode fazer de desafios nesse minigame aqui do Free Fire no Minecraft, fechou? Então gente, pra quem não sabe como funciona esse minigame, basicamente temos aqui várias pessoas E tem várias armas, vários baús, como se fosse no Free Fire mesmo, tá aqui espalhado pelo mapa E assim, a todos nós temos três vidas, quando a gente morrer três vezes a gente acaba sendo eliminado E o último que ficar, ganha o minigame aqui, fechou? Então, tamo junto aqui com o Thales, e aí Thales, beleza? Oi, terninha tudo Tão com o Capi e Polha também E com a Teté Oi Oi, o Jotinho, o Jotinho Ah Você percebeu que tem dois meninos e duas meninas? Aham, sabe por quê? Que tá um menino versus meninas Vai ser muito isso, e isso vai ser, era pra ser dupla, mas já que a dupla pode ser menina Meninas, aí isso é isso Então, menino versus meninas Vocês estão de acordo? As meninas vão ganhar, logicamente Isso foi um sim, Thales Thales, tem um fuzil, mano, atravessado em você, eu não tô suando Ah, mano, eu não sei É bug Deixa eu dar F12 aqui pra tirar Põe, a gente viu Show, mas e aí, galera? Vocês estão prontas? Estão todos prontos? Aí, time, tá? Eu e o Thales contra vocês dois E cada um dos dois do time, aí todo mundo tem três vidas normalmente, tá? Só que aí eu e o Thales não podem botar o outro Aham, vamos se separar pra pegar recursos Beleza, Thales, nós vamos ganhar, beleza? Tá valendo, hein, gente? Tá valendo, lembrando que a gente tem uns minutinhos pra se equipar aí Thales, eu já tô muito brabo aqui, mano Eu tô bem emagado, sabe? Ah, mano, mas é coisa da vida, mano É porque você entrou agora no mapa A minha internet é de escada, cara Ah, mano, eu também tô com a... A minha internet é via rádio Olha O cara vive aonde, mano? Ó, você para Olha Ela me matou Não tá valendo ainda, ô burra Foi sem querer, foi sem querer, eu juro Eu não sabia que a arma que eu peguei era forte Eita Agora eu vou ficar sem isso Pimpolha, pimpolha, você tá com uma testa desse tamanho, você não pensa, mano E eu tô lagado agora, gente Foi mal, cara, foi mal Só acho que a pimpolha deveria pagar um desafio Pode dar time set? Tá, pode sim Ó, gente, é todo mundo que começa assim Testa da pimpolha Porque pra quem não sabe, a testa da pimpolha é maior que a da Larissa Manoela, tá, gente? Se você acha a testa da Larissa Manoela grande Nossa, que cara Eu tenho dó de vocês E quando vier da pimpolha, mano Vocês vão tomar uma testada de casa Pimpolha, vocês sabem que é verdade Eu não sei de nada, não Ô, Thales, vem, cadê você aí, mano? Você tá se separando de mim? Eu preciso de baú Putz, mano Eu também Sabe o que eu preciso? Vem cá, Thales Você tá onde? Me fala onde você tá Porque a gente se encontra e eu divido minhas armas Tá, eu tô aqui Eu não sei onde eu tô Tete, cadê você? Vem pro spawn, vem pro spawn Vem pro spawn Eu tô perto Coisa pra gente A cretina me matou Vem no spawn Quem? A repolha A cantina? Que cantina? A cretina Ah Tô indo pro meio Tô muito afeto Gente, eu tô sem item quase nenhum, cara Repolha, vem aqui Ah, vem aqui Vem aqui, o mapa Coordenado Coordenado Eita Tete Tete, atrás de você Cadê? Thales, aparece, mano Vem aqui, vem aqui Peraí que eu tô vendo Peraí que eu tô vendo um baú aqui Calma Ah, deve ter pego Aqui ó, vem aqui Peraí, Thales, eu tô com item pra você, mano Dá pra gente jogar Meu Deus Contra o que existe? Sabia, Tete Dá pra topar Tô com muito item, Thales Tá, Thales, calma aí Ó, vamos nos esconder Vem aqui, Tó Tem uma arma ali de baú pra você Não, relaxa Eu tô com uma super top Não, capacete já tem A roupa já tem Ah, toma isso Tem muita arma Eu acho que eu tô vendo ele Toma isso Toma isso Caraca Caraca, quanta coisa eu já tinha Ah, mano, eu tô falando Já tinha tá roubando, cara Foi você que colocou os itens ou não Aham, tá bom, então Foi você também que colocou Nossa, eu tô tirando Ah, a gente já tá falando Tá, o tiroteio aí Quem quiser e tal Ah, já? Essa arma é muito boa Ah, tô ligado Meu Deus do céu Mano, eu tô com as armas muito novas aqui Tais que não tinha no outro vídeo Ô, louco Mano, cadê elas agora? Agora é o problema Cadê a... Tete de empolho Ai Quem quer se esconder, não? Ficar, tipo assim Com isso aqui, ó Na minha mão Ah, você pode ficar... Ah, putz, eu tô com ela Atrás da árvore Atrás da árvore Eu não tô vendo Pera Atrás da árvore Tem tanta árvore aqui, Thales Na minha frente Como é que eu vou... Meu Achei Bem, já tinha Achei Ai Peraí, peraí, peraí Ai, Thales, não entrou na frente Tem você aqui, cara Ai, Thales, tá com duas vidas Ferrou Pera, 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 pera Toma laser Minha arma laser Toma isso Pim por isso, você não morre, mano Peraí Pois é, eu tô de raiva Não, por que eu não morre Nossa, mano Eu não morro Ai Meu Deus Gente, como é que acabou todas as balas já, gente Como é assim Só é recarregar, né, filha Não existe Mano, olha só as armas que eu tenho Jesus, o som tá muito alto Toma Mano, a pimpolha não morre Pimpolha, você tá OP? Lógico, eu tenho uma... Até que ele matou, Thales Sério? Você tá impressando a arma, cara Mano, a gente tem desvantagem Só que eu sou daquela chave, sei que eu não deixava, hein Vem, vem, vem Jotinha, é melhor a gente recuar Ou é melhor a gente... E eu queria munição, mano Realmente, não tá carregando, não Eu também Não, tem um problema ainda Você colocou munição nos baú, Bimpolha? Eu coloquei algumas Tipo, mas não pra todas as armas Eita Thales, vem cá Me segue, tá me vendo? Acho atrás da trajetinha, atrás da trajetinha Ela não morre, mano Meu Deus, tá com a parte de andar Gente, cara Você morrer Eu tô ouvindo vocês, mas eu não os vejo Ela me matou de novo, Thales Eu morro Eu tô me morrendo Meu Deus, o Jotinha só tem uma vida O Thales também Corre, Thales Vamos fazer uma fuga aqui Motei o Thales Putz, você errou Gente, como assim? Eu tô aqui do lado do Jotinha Tá salagado, gente Peraí, então não valeu Valeu sim Não, ele tá lagado Não, ele tá lagado Ah, não sei Quer ver, eu vou dar 20% Olha, cadê eu vou fazer Thales, ferrou, mano Minha arma de slide é maravilhosa Mano, ferrou Ai Pera Gente, eu tô muito lagado Agora eu morri Mano Nossa Peraí, eu vi por... Ai Não Matei Essa valeu ou não valeu? A minha valeu A sua não Eu tô eliminado, Thales Mandei que eu te dou Então o Thales ainda tem uma vida, é isso? Isso, o Thales ainda tem uma vida Beleza Até a gente tá ganhando, cara Mano, Thales, como a gente deixou isso, mano? Eu ainda tô alugado Valeu porque a gente comentou o teste tudo aí e tal Tá salgando por mim Cadê o Thales? Cadê o Thales? Putz Ah, gente, eu tô muito longe Ainda bem que você não... Deixa eu dar tempo inutados pra mim Tá muito não Deixa eu tomar uma invisibilidade aqui Mano, eu não tô acreditando, mano Hoje foi isso... Mano, como aquelas vezes eu fui lutando Você acha que treinaram, Thales? A gente pegou arma muito boa, cara Foi a pimpulha, a pimpulha sabia das armas boas, tá? Vai lá que colocou a maioria A Lorde sabia Peguei os seus baús e eu sabia das... Thales, fica escondido, mano Se esconde aí Ah, você tá onde? Se esconde aí, mano Deixa eu ver se tá alagado A gente tá alagado O bloco não tá quebrando Ah, melhor ainda pra gente, então Olha Eu não pensei nos amiguinhos, não, mano Gente, apareceu um baú aqui do nada Ah, do nada Porque eu já tava no... Do nada, eu faço demais Ah, fica no shift, mano Fica shift aí Deixa eu ver onde estão Travou Cadê elas? Eu só espero que elas já beijam longe, mano Deixa eu ver Acho que eu consegui deslocar Acho que eu tô deslocado É, eu tô deslocado Ah, Rina, a gente só vai perder por causa do lag, tá? Do Thales Ah, mano, da próxima vez eu rostei Nossa, velho Não Mano, eu acho que eu tô com um colete muito OP, mano Juro Até tem a proposta com colete laranja, mano É praticamente com 24, mano Eu fiquei uma hora atirando na repulha Thales, não bota a cara Thales, fica ligado, mano Não, mano, não tem graça isso Fica ligado na TT Você tá atirando em mim por algum caso? Fica ligado na TT Ó, fica ligado na TT, mano Ela pode chegar a qualquer momento, em qualquer local Ai, mano, não posso falar Tá quente, hein, tá quente E eu, e eu? Tá frio ou tá quente? Não vou falar nada, mano Thales, shift, mano Ok Ah, a gente tá quente, tipo, pô A vontade de dar um barra de petalhos Eu tô no spawn Já tô no spawn Tá no spawn? Também tá perto no spawn, cara Tá atrás da TT, mano E a rola não percebeu Achei Eu acho E... Será que ele tá lá em cima, cara? Gente, essa sniper nunca acerta o tiro, é impressionante É porque é um snipe, né? Aí você tem que, tipo, ir com calma Cara, cadê o ta... Que susto, cara Oi, TT Thales, se você guiasse o jogo, mano, eu juro É impossível, Jotinha, só tô com uma vida E daí, mano? Assim, até porque você tacou nenhuma, né? Mas o Jotinha te deu mais uma Bom coração Não, ah, mas claro, tava lagado Não tinha condições Ah! Jotinha Ah, não, não tem graça Ah, não 10 horas da noite E eu aqui Tali 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 Cadê? Eu tô vendo as duas Eu sei disso Eu tô vendo tudo Ah, Jotinha, você para de... Não é eu não, agora Eu tô do... Não, é o Jotinha Achei, achei, achei Achei, achei Ai, Thales ferrou Agora que ele não sai dali Foge Foge, 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 foge Foge, foge Ele tá ali, TT Pelo amor de Deus A TT é lerda, mano Ela é burra Não dá, cara Eu matei todo mundo nesse tipo Ah, eu achei uma coisinha boa Calma, mano Quem confia nos meninos Comenta a hashtag menino A gente vai virar isso aqui ainda Ou não Vai Vai Virar pra perder Só se for Thales Tá chegando Thales Ai, eu não posso falar nada Tô corrigiado Eu sei disso Ai, eu não tenho bloco Oi, Repúdio É, eu tô te vendo Ah, não Você tá me vendo Thales É possível Isso, moleque Ah, mas eu tenho duas vidas ainda, tá Tenho duas vidas Duas vidas, sim O Thales vai ganhar isso aí Vai, lógico Gente, não colocaram munição Com as armas A culpa da Pimpura Sério? A culpa da Pimpura Ela pensou tudo nisso Ué, você também não pensou Já tinha Ah, eu coloquei a arma Você coloca Onde a Teté tá, Thales? Não, a Teté Oi, Thales Oi, Thales Não, moleque Ganhamos, Teté O que? Eu morri? Não, ué O Thales matou a Teté Você é uma burra Ah, mano Pra mim apareceu Ah, mano É burra Eu sou burra Eu sou burra Me animei à toa Peraí Vai, Thales Cadê o Thales? Eu confio Eu preciso de arma, Jotinha Ai, já não é comigo, mano Eu posso carregar os baús pra todo mundo? Não É pra todo mundo vai ser, ué Não Eu posso jogar as minhas pro Thales? É, Timmy Ah, mas você já morreu Nossa, tem uma fulmança relétrica, mano, aqui Ai, cadê? Vai, Thales Alguém ainda tá vendo barra o time set, por favor? Eu tô Tô vendo Vai, vai dar o time set aí Eu vou Ai Meu Deus, para de se mentir, Teté Mentira, eu tô vendo a Pimpura Cadê, mano? Eu não tô vendo nem o Thales, mas tem que ver o Thales Peraí, tá vendo a Pimpolha Não, não, não O Thales tá me atirando aonde, caramba? Aonde? Mano Aonde, mano? Aonde? Da onde? Eu tô vendo a estire rolando Opa Não, peraí, peraí, peraí Ai, caramba Eu vi um tiroteiro Vai, Thales Eu confio, mano Ai, mano, tá tenso isso aqui, juro Eu confio, mano Tá muito tenso, Jotinha Mano, tá aparecendo na minha Nossa Eu tenho que botar elas quatro vezes Ah, quatro vezes? É Duas de cada? É, a gente morreu, a gente morreu duas É, em uma só Calma, Daz, não atira tudo, não Ah, atira tudo Não, 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 não Ah Pera Mano, eu sou míope, não tem Graça Ih, eu não tenho munição, que ótimo É sério Ah, ótimo Eu falei pra renovar os baúes Calma aí, agora que eu te ponho Eu vou matar, Kiko Opa Ah, opa Achei minha arma Opa Ah não, Thales, cadê você? Sério, cara? Deixa eu ver Daqui a pouco minha mãe vai me bater Pra eu estar no PC A essa hora Minha mãe tá querendo me matar Calma, gente A minha também, cara Calma Se vocês quiserem entregar o jogo Já não é consigo Não Não, o Thales tá sendo muito nobe, cara Não é, gente? Não, ele tá jogando, é É no Free Fire, todo mundo faz isso Ué, é só uma foda Cadê o Thales, mano? Tá dando rede Bom, tô dando rede Só não fala palavrão Porque é family friend isso aqui, tá? Olha, gente A pimpulha falou palavrão Credo Credo? Não, Thales Dá uma dica, pô Por favor, cara Fica parada Que eu encontro vocês Fica parada? Ah, vocês Vocês não querem que isso acaba logo? Não Mata elas, Thales Eu não sei se elas estão mentindo Eu tenho que ver um infeliz... Olha a mira Deixa eu ver Eu tô com a minha arma agora Então vai ser mais fácil Thales, ô Thales, dá pra dar na mãozinha Oi, Thales Oi, Thales Ai, confia, Thales Não Confia Não dá Ai, mano A pimpulha tá com a arma Que dá a soltar aquelas gosmas lá Cadê o Thales, cara? Já perdi de vista de novo Como assim? Ai, ferrou Vai, Thales Vai, Thales Vai, Thales Não Boa Que raiva, mano Mano, vocês vão perder ainda Vai, Thales 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 Oi, moço Tudo bom? Oi, moço Que isso? Que isso? Vai, Thales Não, mano, cadê? Cadê? Boa Uma vida Uma vida As duas Essa é a vida Mano, eu juro, velho Eu tô de cara com essa virada, Thales Eu tô ficando tensa Meu Deus Será que eu vou conseguir virar? Vai, Thales Confio, mano Confio, confio muito, mano Juro Confio muito, muito, muito Vai, spawn Thales Eu acho que eu tô lá Até tentar brincar com uma ovelha, mano Ai, gente Que isso? Você viu o vacilo, né? Você pegou o vacilo Alguém vai morrer, hein? Tem certeza? Tem certeza? Calma, Thales Tá uma atirando na outra Eu não tô sabendo o que fazer A arma tá acabando Ah, vocês vão atirando no aleatório Aí vai, Thales Mata as duas, mano Vai, confio, mano Vai, vai, vai Ai, não Abre o polha foi na mão Não, não, não Vem, Thales Não, não Corre, Thales Corre, time Vai, time Vai, mini Nossa Não, polha O polha tá matando a Teté Ou se matar a Teté Vale, tá Foi que eu Mentira Nossa, gente A própria time querendo matar Vai Não Vai Vai Come, cap Vai, boa Ai, dois contra um, mano Olha isso Que insano, meu Vai, 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 vai Não dá Vem Nossa, o polha vai querer matar Opa Teté eliminada Agora só temos Pimpolha Na final Vai, assustada Pô, tá calada Por que eu vou tá quietinha? Pimpolha Opa Opa Tô Tô Mas gente Para assistir O curtir Aí A gente fez O Thales Ajudou a gente Fazer uma virada O time dos meninos A ganhar isso aqui Que virada épica Então Para assistir O curtir Deixa o seu like Comenta Que a gente pode fazer Nesse minigame Aqui E aí Aquele abraço Valeu Falou Valeu